Eu estou fazendo a formação em esquizoanálise com o Fugante, já assisti dois terços das aulas e posso dizer que é um curso, um assunto bem denso, bem complexo e para abordar isso tudo o Fugante vai fazendo como que várias entradas de formas diferentes para esses assuntos e resulta num processo incrível, na verdade de autoanálise, porque eu fui aprendendo, estou aprendendo aos poucos a identificar as cumplicidades que eu tenho com as forças que me desvitalizam, que me coagem e que me despotencializam, que rebaixam a minha vida e é mais ou menos isso, fazer esse trabalho constante de autoanálise, que é o que me interessa e aos poucos vai mudando os critérios de observação, os critérios de ação então muda o pensamento, eu começo a perceber como posso agir, posso viver a partir de outros critérios o que que me potencializa, o que que melhora a minha vida é bem interessante, tem que ter paciência porque é um assunto bem denso mas eu recomendo muito, o Fugante é muito bom nisso Obrigado